Ok, seguro que sim, no weekend aqui, nós temos um festival de arte, que é todo o mundo de arte, nós temos dois grupos de comédia, que vem diretamente fora do Corsou, nós temos um grupo de comédia pro arte, que é um grupo de comédia, que é um grupo de comédia de Pachi Damont, que é um grupo de comédia, 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 a sali for de uma relação, se reconhece com outra pessoa, e tem você. Então, a pessoa que tem forma a vida, tem que tomar um paciente. Então, agora, eu espero que tem certeza que o que acontece é que a pessoa não tem que tomar um paciente, não tem que ir para ela e vai buscar uma pessoa já. E vai ilustrar que, ok, mas bem, a pessoa já foi, tem hora de ir em casa, escondi, escondi, então, ajuda a criança a mirar. Então, agora, você vai fazer isso fora, hora que ajuda a criança, notificar a mamãe. Você vai dizer, não, que está muito alucinado, ou que não está bom, que você vai ilustrar a maneira que você tem uma enfermidade ou algo assim, então, para tapar o que você vai fazer. Então, no final, está bem descobrindo tudo, o que você está fazendo, não está bom. Para sombra e ori, você vai ter uma boa tata de criança. Para sombra, você vai ter educado e eu, de maneira mais certa. Então, esse é o mensagem, mas atrás de gente, a comédia aqui, você vai vir, beijar e gozar um bom, para sombra, cada escena tem sua parte humorística, que você vai agarrar e gozar, mas, no final, está bom, para você pegar um jeito, se você vai ter uma tata de criança, que está fazendo algo que não está adequado, está bom e ori, que vai poder deixar, o qual vai ter uma tata de criança. Só que você vai ter uma tata de criança.